Fala com o meu Resumo de amor Não dá Completamente apaixonado Não é noite mais Onde tirou minha palavra Só pra não ver tudo é capaz Fazia de tudo Pra se esclarecer Que não tinha perfeito da minha Não achava que não tinha perfeito Perfeito, eu vou ter a sorrir E de ver esse mal sem querer Mas eu vou refletir com a tua mão Fala com a rua, fora com a gente Eu vou ter a dor, só pra não ver Vou realizar o vestido Pra você se encontrar Ser feliz Eu vou realizar o meu Resumo de amor Eu vou ter o meu Sem paz e carinha Você gosta de quem quiser Vou realizar o meu Resumo de amor Vou realizar o vestido Pra você se encontrar Ser feliz Eu vou realizar o vestido Eu vou realizar o vestido Eu vou realizar o vestido Com a minha mente apaixonada Amor, 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 amor Eu vou realizar o vestido Eu me agarrava Só pra não ver tudo Eu não me avisei Ele foi eu, fazia de muito pensar te fazer Você, que você é perfeita É uma chama que vou chegar aqui Perfeita eu vou ter a sobe Me julguei esse nosso e ele é Você, eu vou ser um amor Então eu acho que é carinha Pois eu pedi pra você se encontrar, ser feliz Pois acabou, acabou, acabou Pois eu pedi pra você se encontrar, ser feliz Pois eu pedi pra você se encontrar, ser feliz Pois acabou, acabou, acabou Pois eu pedi pra você se encontrar, ser feliz Pois eu pedi pra você se encontrar, ser feliz Ser feliz Bola no clube Bola no clube Bola no clube Bola no clube Boa noite gente, que prazer estarmos aqui Que frio e gostoso hein Pois é linda, a galera pode chegar pra pertinho da gente aqui Pode avançar aqui, vem pra cá gente Vambora que fica bom Bola no clube 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 Da viagem geral Muito bom, hein? Tá começando a esquentar E é o seguinte, vamos botar a mãozinha pra cima E dançar junto com a RQ Geral, geral Tá boa, rapaz E essa vez, tudo tem um porquê Quem tá legal, levanta a mãozinha Correia, correia, correia E é o seguinte, a brincadeira, essa parte a mulherada canta Crija, correia, correia É disso que eu tô falando Bolera! Sei que vou encontrar a gente E o meu coração Palma de avô! Enquanto não é? Quando eu vou tirar a brinda Enquanto não é? Quando eu vou tirar a brina Enquanto não é? Quando eu vou tirar a brina Vamos não é? Quando eu vou até já me coca Enquanto o ar, 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 enquanto E a partir de agora O camarote do RDN vai ser aqui Todo mundo botando a mão pra cima e trocando o rei É legado, é delírio, só curte ela vir É legado, é delírio, só curte ela vir Aí anda pra lá, fora batucado, sempre bem chegado aí por que a barbona Vem ao cima da média, o universo, se aí só chega aquele ponto Tá sempre me afumada, ouva, importa, ela tá com o outro lado da Daniela Jair Se liga em segurança atrás da pulseira e aquela que é somente Aí ela balada, ela bata o cara, deixa a cana e trocada agora E a dor manda mesmo, e a dor manda mesmo, e a dor não chega com o outro lado Tá sempre me afumada, ouva, importa, ela tá com o outro lado da Daniela Jair Se liga em segurança atrás da Daniela Jair E diga isso, não vai, tá com o outro lado da Daniela Jair Ela só vai, 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 ela só vai Meu! Tanto faço tempo! Si! Nós sou voando! É, aí tá certo! Vamos lá! Ela só bateu lá, ela só bateu no barate Eu só bateu lá, ela só bateu no barate Eu só bateu lá, ela só bateu no barate Até porque tem postura, né? E junto com a R.E.A.M. e vocês Eles vai voltar pra quebrar Alô, Sandrinho, alô Agora que eu vou pra casa de especial Agora que eu vou pra casa de especial Mulher não anda em ordem Se você quer me contar Agora que eu não vou Pra casa descansar Vou pra lá Vou pra casa descansar Mulher não anda em ordem Se você quer me contar Mulher não anda em ordem Se você quer me contar Com tanta roupa suja e caça Você vive atrás de mim Mulher foi feita para o choro Homem para trás de mim Esse cara não anda Para comer sumonente Eu venho em casa O amor de alguém quiser Então o tempo é essa Se você quer me buscar Agora que eu não vou Pra casa descansar Agora é bebeu Um brilho é a nossa saúde Um brilho é a nossa paz E você que veio pra cá Puxa essa lanche de muito pagode Com seu amigo, dá um abraço apertado Com seu amigo, na sua vida aí Abraça a sua amiga, abraça Abraça a Juju, vai ver Vencendo a vida que eu procurei Vou botar um novo jogo, gostei Com seu amigo, dá um abraço Com seu amigo, dá um abraço E ganhei muita força do nome maior Amigado Puxa essa lanche de muito pagode Com seu amigo, abraça Abraça a sua amiga, seu amigo Só um dia a tarde Venendo-se o som, olha a fobade do Jesus E eu vou chorar Puxa essa lanche de muito pagode E a dor em meu sorriso Para eu poder sim Amigado Quero chorar Quero chorar Quero chorar Porque eu choro E a dor em meu sorriso Para eu poder sim Amigado Meu amigo, amigo Hoje a minha inspiração Seguro por você Toma do seu novo amor E dizer De volta ao meu E ao mesmo momento Com a humildade pela letra Com toda a nossa amizade Da nessalr Com a humildade pela letra Com a humildade pela letra De volta ao meu A mensagem Vem ver com a dona do que eu fui na verdade Vem ver se o salão de amor pode nos resumir Quero chorar Quero chorar, quero chorar, quero chorar Quero chorar gostoso Quero chorar, quero chorar, quero chorar Quero chorar, quero chorar, quero chorar Você disse, eu sabia que você vai gostar Seu problema é bom, mas todo mundo tem Mas tem que ter conta dela Seu problema é meu, nunca se desesperar Esqueceu de você E agora que esse vento não passou E aquele seu planta de paz voltou Deixe-me agradecer, é Deus em primeiro lugar O sorprendimento é amor, hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz, tá um grito Solta um riso, não disfarça Já que você tá tão feliz, faz a festa Se não cair um samba, destravará Já que você tá tão feliz, tá um grito Solta um riso, não disfarça Já que você tá tão feliz, faz a festa Faz o samba, destravará Já que você tá tão feliz É, feliz que tá tão feliz Estamos aqui nessa noite maravilhada E quem tá feliz, dá um gritão aí pra gente Bom demais, que energia Galera dizendo no tempo, tá entrando junto A gente é bom demais, não tem preço não, hein Primeira vez do RDN Aqui na cidade E a gente tá super em casa Obrigado a recepção de vocês Muito bom Obrigado Tchau Tchau Obrigado.